No sábado no Teatro Municipal de Pouso Alegre, o Pintinho Amarelinho, que reúne a cultura ao entretenimento, traz ao palco toda a poesia do teatro, a magia do circo, resgatando as cantigas de roda, às 5 horas da tarde. E para você que procura um pouco mais de agitação, no seu Kit & Pub, a partir das 11 horas da noite, pré-festa oficial do Show Rasco, com a banda Rockefeller. Se estiver à procura de uma festa sertaneja, o seu lugar é no Texas Country, show com Dinho e Lucas, a partir das 11 horas da noite. Mas para você que curte mais um MPB, o evento do final de semana está em Santa Rita do Sapucaí, MPB itinerante. No domingo, às 5 horas da tarde, no bairro São José do Pantano, na Praça Dom Otávio. Uma ótima oportunidade para quem procura por uma boa música.